Este empresário do ramo imobiliário oferece para os seus colaboradores o cartão alimentação da Associação Comercial e Industrial de Mococa. Eu acho fundamental a importância, porque os cartões relativamente são iguais, oferecem a mesma coisa para o funcionário. Agora, qual que é a vantagem de nós fazer com a CI? Nós fortalecemos o comércio de Mococa, nós melhoramos os comerciantes da cidade. Então, é muito importante isso, o comerciante, a pessoa que tem uma empresa em Mococa, que vai oferecer o cartão alimentação, olha, a gente aqui é mocoquense, tem a obrigação de oferecer o cartão da CI. Por quê? Porque fortalece o comércio em geral, melhora para todo mundo. Então, a gente optou por isso, por uma consciência de fortalecer realmente o comércio e a cidade de Mococa. Homologado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT do Ministério do Trabalho e Emprego, o valor creditado do cartão é isento de NSS e FGTS e não existe custo operacional para a empresa. Hoje, uma empresa que oferece cesta básica para o seu colaborador. Ela tem o trabalho de fazer o pedido dessa cesta básica, de receber essa cesta na empresa, de armazenar e depois de fazer a entrega para os colaboradores, certo? Com o nosso cartão alimentação, esse custo, esse trabalho, ela já não tem mais, tá? Porque o cartão é assim, ela só vai fazer a impressão de um boleto, né? Ela fazendo o pagamento desse boleto, o valor já é acreditado automaticamente no cartão de cada um dos seus colaboradores. Cerca de 30 empresas como supermercados, açougues, restaurantes, bares e lanchonetes aceitam o cartão alimentação da CEI de Mococa. Com isso, o funcionário decide o que comprar e onde comprar. Por exemplo, um casal. Às vezes os dois recebem uma cesta básica, vem muito arroz, né? Então fica sobrando arroz, mas falta alguma outra coisa. Com o cartão, ele tem a possibilidade de ir no mercado e comprar realmente aquilo que ele está precisando, né? E um outro diferencial muito bacana, né? Que a gente conseguiu aqui, parcerias em Mococa. Às vezes o colaborador da empresa, ele quer sair com a família um sábado à noite, né? Então ele tem a possibilidade de passar o cartão alimentação e, por exemplo, na Casa do Pastel, no Boulevard, no Hashi, né? Então, além dele conseguir gastar ir nos supermercados da cidade, também nesses pontos, nesses estabelecimentos. Nesse supermercado, o cartão alimentação é muito bem-vindo. Além de trazer benefício para o comerciante, que fica fácil, chega, consegue, não precisa ser em espécie, também ele fomenta o mercado interno. O cartão alimentação, ele vem para agregar. A CI, ela tem inúmeros benefícios e esse é mais um benefício importante que temos na associação comercial. E o melhor de tudo é que isso acontece dentro do município. Ou seja, além de mais praticidade, a adesão também movimenta a economia da cidade, pois as vendas garantem emprego e renda. As pessoas, os usuários do cartão, ele consegue usar dentro do nosso município, né? Então isso faz com que o dinheiro gire na cidade, né? Trazendo renda, né? Porque a gente sabe que você gastando aqui dentro, né? Vai ter mais emprego, né? E assim o dinheiro circula dentro da nossa cidade. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa deixa para comprar em um outro município vizinho, né? E assim o dinheiro acaba saindo da nossa cidade. O nosso cartão alimentação, ele é gasto dentro do município de Mococa. Para o empresário, o momento pede união, que vai fortalecer a economia e o comércio. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Nós temos que nos unir. Nós temos que caminhar juntos. E a associação comercial oferece excelentes vantagens para os comerciantes. É só caminhar juntos, gente. Defeito, todos nós temos. Mas nós podemos fazer uma diferença estando juntos, né? E esse cartão alimentação veio para agregar os comerciantes de Mococa e trazer uma renda melhor para todos nós. A adesão do cartão, ela vem crescendo cada vez mais e vem para agregar. E tem muito a expandir e tem muito a crescer. Por isso que eu indico esse benefício a todos os comerciantes e a todos os consumidores que de forma geral trabalham na cidade.